Música Bem-vindos aos momentos de doces e salgados, hoje trago um bolo de café com noz. Os ingredientes necessários para esta receita são 150 gramas de noz triturada, 250 ml de café bem forte, 250 gramas de açúcar, 380 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 ml de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sobremesa de canela, 4 ovos inteiros. Vamos começar a nossa receita por bater os 4 ovos, os 100 ml de óleo, e o açúcar. Vamos agora adicionando a farinha, a canela, e vamos bater de novo. Vamos adicionando o café aos poucos. Por fim, juntamos a noz triturada, e o fermento, e batemos de novo, até ficar esta mistura toda bem batida. Já com a massa bem batida, vamos retirar. Entretanto, já coloquei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus. E já untei uma forma grande, com manteiga ou margarina, e polvilhei com farinha. Então, ele como é grande, eu estou a usar uma forma com buraco, com 27 cm de diâmetro. Vamos, então, colocar a massa. Aqui está o bolo. Agora vamos levar ao forno, por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou então faz o teste do palito, e quando o palito sair seco. Aqui está o meu bolo, como podem ver, encheu quase a forma. É um bolo grande. Agora vamos, então, desenformar. Eu já o retirei há um bom tempo do forno. Deixei arrefecer. Para agora, desenformar, então. Vou colocar, então, um pratinho. Eu gosto deste bolo, da parte de cima. Então, viramos ao contrário. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar, em pó, por cima. Para decorar. Este é um bolo, assim, mais sequinho. Para nós acompanharmos com o chá. Espero que tenham gostado desta receita. Subscreva o canal. Visite-nos no nosso Facebook. Beijinhos. Até à próxima. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.